Fala, impressionadores! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de SQL no canal Hashtag Programação. Eu sou o Marcos e hoje eu quero te apresentar 5 boas práticas para você criar Joins mais profissionais, mais otimizados aqui dentro do SQL. Por exemplo, eu tenho aqui um código que faz um join, na verdade faz mais de um join, para poder relacionar tabelas diferentes ali do meu banco de dados, as tabelas de vendas, produtos e clientes. E como resultado eu tenho o quê? Essa tabelona aqui com uma série de informações, todas elas ali das minhas tabelas de produtos, vendas, clientes. Só que, será que essa aqui é a melhor forma de a gente criar esse join? Será que do jeito que está, está legal? Então é justamente isso que eu quero te mostrar nessa aula, essas boas práticas para você tornar isso aqui mais interessante. Então fica comigo até o final, tenho certeza que você vai gostar dessa aula. Não esquece de começar deixando o like no vídeo, se inscrevendo no canal e ativando o sino de notificação para sempre ser lembrado de todo o conteúdo que sai por aqui toda semana. Então é isso e vamos começar. Nós já falamos de Joins algumas vezes aqui no canal, eu não vou explicar do zero o que são Joins, mas só para recapitular, um join é a possibilidade que nós temos de relacionar informações de diferentes tabelas dentro de um banco de dados. Então, por exemplo, eu tenho uma tabela de vendas com informações de vendas, inclusive qual foi o cliente que fez a compra, ou o produto que foi vendido, mas como é que eu faço para descobrir informações adicionais daquele cliente ou daquele produto a partir de outras tabelas do meu banco de dados? Eu vou fazer isso através de relacionamentos, através de Joins, que é justamente o que eu tenho aqui. E se você quiser aprender mais sobre Joins, se você quiser aprender mais sobre SQL, sobre banco de dados e dominar essa linguagem que é tão importante para análise de dados, para desenvolvimento de banco de dados, enfim, para trabalhar com dados de forma geral, aqui na descrição, no primeiro link, você encontra informações do nosso treinamento completo de SQL, o SQL Impressionador. Então, ali você vai aprender tudo o que você precisa para dominar essa linguagem tão importante na área de dados. E no segundo link da descrição tem um minicurso gratuito para você poder, depois dessa aula aqui, continuar aprendendo com a gente. Inclusive, nesse minicurso, a gente também tem aulas ali para ensinar como é que funcionam os Joins, como é que se aplica e tudo mais. Mas nessa aula aqui, o que eu quero fazer é te mostrar essas boas práticas, então eu já vou partir do princípio que o básico de Joins você já entende. Então, vamos lá, vamos fazer só uma rápida leitura desse join aqui, né? Eu tenho dentro do meu banco de dados várias tabelas ali com informações de vendas de produtos, informações de produtos, informações de clientes, e eu posso relacionar nessas tabelas. Então, só para a gente poder fazer uma introdução aqui, né? Eu tenho tabelas de vendas, tabelas de produtos e tabelas de clientes. Se eu executo esse código aqui para poder visualizar essas tabelas, eu tenho lá as minhas informações. Então, eu tenho lá vendas, tenho produtos e tenho os meus clientes. Olhando para a tabela de vendas, eu vou ter informações como data da venda, qual foi o ID da loja que foi feita aquela venda, qual que é o ID do produto, qual é o ID do cliente e assim vai. Só que eu não tenho informações completas aqui dentro da tabela de vendas referentes aos meus produtos, referentes aos meus clientes. Então, por exemplo, quem é o ID número 4 de produto? Não sei. Quem é o produto 4? Quem é o produto 6? Eu não sei. Quem é o produto 3? Quem é o cliente 16? Quem é o cliente 15? Não faço ideia. Olhando para essa tabela, eu não sei. Mas se eu for na minha tabela de produtos, eu sei que o produto número 6, ele é uma cadeira gamer. O produto número 4, ele é um kit teclado mais mouse. Se eu for lá na minha tabela de clientes, eu sei que o meu cliente 15, ele é o Yacht Hill. 16 é a Shannon Wang. Então, eu tenho tabelas que têm informações que se complementam. E eu vou usar o Join ou os Joins para fazer a relação entre essas tabelas. Então, por exemplo, aqui no caso da minha tabela de vendas, como é que eu faço para descobrir as informações adicionais referentes à tabela de produtos? Eu vou fazer um Join dessa minha tabela com a tabela de produtos. Como é que eu faço para saber informações adicionais de clientes lá na minha tabela de vendas? Eu vou relacionar com a minha tabela de clientes. Como é que a gente faz uma leitura desse Join aqui? Lembrando que a ideia não é explicar do zero o que é um Join. Estou partindo do princípio que você entende do que se trata. Mas eu vou deixar aqui na descrição também o link de uma aula para você aprender essa parte de Joins. Mas olha só. Como é que eu faço a leitura desse código? Select, selecione todas as informações da tabela de vendas e faça um Join, uma relação com a tabela de produtos, onde a coluna que vai ser relacionada entre essas duas tabelas vai ser a coluna ID produto. Então, a coluna ID produto da tabela de vendas vai ter que se conectar com a coluna ID produto da tabela produtos. Então, esse é o básico para eu conseguir relacionar tabelas, que elas tenham uma coluna em comum. E as tabelas vendas e produtos têm em comum a coluna ID do produto. Para relacionar vendas com clientes, eu vou relacionar através da coluna ID cliente. Então, na tabela de vendas, a coluna ID cliente vai precisar se relacionar com ID cliente da tabela cliente. E o resultado vai ser esse grande tabelão aqui. Que se a gente olhar no primeiro momento, com cuidado, a gente tem as informações ali de todas essas tabelas. Então, eu tenho aqui as informações das minhas vendas. Aqui eu tenho as informações dos meus produtos. Está aqui, vai até aqui mais ou menos. E mais aqui para a direita, eu tenho as informações dos clientes. Só que eu tenho muita informação aqui, tem muito dado. Isso aqui fica muito confuso. Então, agora a gente entra nas nossas boas práticas. Primeira boa prática aí é a seguinte. Primeira boa prática. Sempre que você for fazer Joins, especifique claramente as colunas que você precisa. Será que você precisa de todas essas colunas no seu Join? Será que realmente isso é necessário? Geralmente, não. Então, em vez de você selecionar todas as colunas, selecione apenas aquelas que fazem sentido. Por exemplo, na tabela de tendas, eu quero selecionar a coluna data venda. Então, por exemplo, aqui eu vou trocar para data venda. Vírgula. Outra coluna vai ser, por exemplo, quantidade vendida. Então, vou colocar aqui QTD vendida. Vírgula. Na tabela de produtos, eu vou querer, por exemplo, as informações de nome do produto e marca. Então, vou colocar aqui, nome produto e marca do produto. E para fechar, lá na minha tabela de clientes, eu vou querer, por exemplo, o nome e o e-mail desses clientes. Então, vou colocar aqui, nome, vírgula, e-mail. Executando esse código aqui, eu vou ter como resultado uma tabela muito mais resumida e com as informações que são realmente necessárias. Dato da venda, quantidade vendida, nome e produto, marca, nome do cliente e o e-mail do cliente. Então, essa é a primeira boa prática. Especifique claramente as colunas que você precisa. Pô, preciso de mais colunas? Beleza. Mas inclui apenas aquelas que fizer sentido. Primeira dica, tá dada. Segunda dica, mantenha a organização na sequência das colunas. Então, repara a forma como eu fiz. Primeiro, selecionei todas as colunas da tabela produtos, da tabela de vendas. Depois, todas as colunas da tabela produtos. E depois, todas as colunas que eu queria da tabela de clientes. Não faça uma mistura aqui das informações, para não ficar uma coisa confusa. Ah, primeiro a data da venda, aí depois eu coloco o e-mail, depois eu coloco o número da série. Não bagunça as coisas. Faça numa sequência lógica. Primeiro todas as colunas da primeira tabela, depois todas as colunas da segunda tabela, depois todas as colunas da terceira tabela. Organização ajuda demais. Um dos principais motivos de erros em códigos é a falta de organização. Então, é importante manter a organização na sequência das colunas. Terceira dica, utilize alias no nome das tabelas. Como assim alias? Alias é uma forma de a gente dar apelidos para colunas e tabelas dentro dos códigos. Então, para ficar tangível aqui. Por exemplo, aqui onde está escrito data da venda, esse nome aqui, data da venda, ele vem direto para cá, para o nome do meu cabeçalho, data da venda, que é td vendida, nome produto e assim vai. Mas eu posso personalizar isso daqui. Eu posso, por exemplo, colocar um s, que é o meu alias, e colocar o nome da minha tabela. Por exemplo, o novo nome ali da minha coluna, que pode ser, por exemplo, data da venda. Se eu executo isso daqui, eu vou ter como resultado, lá embaixo, exatamente esse novo nome, data da venda. Então, eu consigo criar apelidos para minhas colunas. Eu não vou fazer aqui para as colunas, porque não é o que eu quero mostrar para você. Eu quero mostrar a terceira dica aqui, que é o alias no nome das tabelas. Então, uma coisa que é muito comum quando a gente cria joins, é que os nomes das tabelas, eles se repitam muitas e muitas vezes no código. Então, repara aqui, o nome vendas da tabela aparece aqui, aparece aqui e aparece aqui. Nome produtos, a tabela produtos aparece aqui e aparece aqui. Clientes aparece aqui e aparece aqui. Se os nomes dessas tabelas fossem muito grandes, e dependendo do banco de dados, você pode lidar com tabelas com nomes com diversos caracteres, você ficar usando o nome completo dessas tabelas dentro do código, vai tornar esse código muito extenso, com muita informação, e difícil de visualizar. Então, o que eu posso fazer? Eu posso trabalhar com alias, da mesma forma que eu posso dar nomes para colunas, usando ali o S, como a gente fez ali no exemplo, aqui, S, data da venda, eu posso também dar nomes para as minhas tabelas. No caso das tabelas, eu não preciso usar esse S. Então, como é que eu vou fazer, por exemplo? Aqui, na tabela de vendas, logo depois que ela aparece, aqui depois do from, eu posso colocar o nome do apelido que eu quero dar. Então, vou dar um espaço, V. Agora, toda vez que o nome vendas aparecer no código, eu vou chamar de V, e não de vendas. Então, vamos fazer aqui, vendas aparece aqui, eu vou colocar V. Vendas aparece aqui, eu vou colocar um V também. Para o caso do produtos, eu vou substituir por P. Agora, toda vez que o nome produtos aparecer, eu vou colocar P. Então, P aqui, e P aqui também. E, para o caso do clientes, logo depois aqui, eu vou colocar C, e em seguida, C aqui. Toma cuidado, porque não é para você chegar aqui, onde está escrito, a primeira vez que aparece o nome da tabela, é simplesmente colocar um V. O SQL não vai entender. O que é V? Então, primeiro, você tem que colocar o nome da tabela, aparecer uma primeira vez, e V. As próximas vezes que a tabela vendas aparecer, aí sim você substitui. Da mesma forma aqui, produtos P, e as próximas vezes que essa tabela aparecer, eu vou substituir por P. E aqui, eu vou substituir por C. Como os nomes aqui das minhas tabelas não são tão grandes assim, então, eu não tive tanta redução de espaço, mas o meu código, ele ficou mais profissional e mais elegante. Isso daqui demonstra que você tem um domínio do SQL. É bobeira, mas demonstra o teu profissionalismo e experiência com SQL. Então, dar nomes ali facilita muito. Então, essa é a terceira dica. Utilize eles no nome das tabelas. Quarta dica. Faça a identação do seu código. O que é a identação? Repara que esse código aqui, ele está escrito em três linhas. E aí, se a gente olhar aqui no primeiro momento, se a gente se esforçar, a gente vai entender o que está escrito ali. Select, o nome das colunas, depois, eu vou querer selecionar na minha tabela vendas, depois eu vou fazer um join, e aí, por aí vai. Só que do jeito que está, não está tão legível, não está tão intuitivo. Esse código, ele é relativamente pequeno, mas, se eu tiver muitos joins, vai começar a ficar confuso. Então, eu posso trabalhar com essa ideia de identação. O que é identação? é eu pular linhas ali, para ficar mais legível. Então, pula uma linha ali, pula uma linha aqui. Só que eu não vou fazer isso de forma manual aqui. Vou mostrar uma dica para você que tem no SQL, no MySQL em particular, que é essa, essa vassourinha aqui, que ela, você passar o mouse, vai estar escrito, verify reformat the SQL SQL script. Então, se eu seleciono isso aqui, e clico nessa vassourinha, olha só como é que vai ficar. Ele vai simplesmente pular, automaticamente, essas linhas para mim, e vai deixar desse jeito aqui. Deixa eu, reduzir um pouquinho aqui. Agora sim. Então, olha só como é que ficou muito mais legível. select, depois o nome das colunas, e depois, ali, from, o nome das tabelas, e os meus joins. Então, assim fica muito mais legível, muito mais, assim, fácil de você conseguir visualizar. Então, faça essa identação, essa organização do seu código. Essa é a nossa quarta dica, dica, faça a identação do seu código. Última dica, use comentários para explicar joins. comentários facilitam muito a nossa vida para entendimento de códigos, principalmente quando a gente faz um código que outra pessoa vai ver depois. Então, às vezes é muito comum, eu vou criar um código que outra pessoa vai visualizar depois. E se esse código não for fácil de entender, não for legível, essa outra pessoa vai ter trabalho. Quem aqui nunca teve o desprazer de sentar ali no computador do trabalho, pegar o código de terceiros e não entender nada? não entender o nome das variáveis, não entender a lógica que foi pensada. É muito comum. Por quê? Porque não tem o básico que é comentário, para deixar aquilo dali mais fácil de entender. Então, você pode criar comentários ali para facilitar o entendimento. Esse código aqui em particular, esse join, ele não é tão complexo assim, ele não é tão grande assim, ele é um código bem básico. Mas vou exemplificar como é que a gente poderia fazer. Então, aqui, selecionei as colunas, logo aqui embaixo, eu posso dar um enter, utilizar o traço, traço, traço duplo, que indica que isso é um comentário, e agora escrever, esse código relaciona as tabelas de vendas, entre aspas, V, eu dei um nome ali para ela, produtos, entre aspas, P, e clientes, entre aspas, C. se eu quisesse, eu poderia colocar outro código, eu simplifiquei os nomes das tabelas, que são V, C e P, por conta do alias. E aí, quando alguém chegar aqui, talvez desavisado, não entenda, cara, o que é esse é P, o que é esse V, o que é esse troço aqui? Tem lá um comentário, a pessoa, hum, tá, alias, deixa eu procurar saber então. Então, se a pessoa não souber, ela vai pesquisar e vai ver ali, tá bom? Então, essas são as cinco dicas, e uma última aqui, que é bônus, é o seguinte, lá na nossa terceira dica, de utilizar um alias no nome das tabelas, eu mostrei aqui essa possibilidade, da gente colocar um, eu coloquei um V aqui, mas poderia ser qualquer coisa, poderia chamar de abacaxi, tá, poderia chamar de laranja, de vassoura, nome ali, você vai colocar o que você preferir, mais, já que o propósito, é tornar o código mais reduzido, a gente pode botar só uma letra, aí, se por exemplo, eu tivesse outra tabela, que começasse com um V, eu poderia usar as duas iniciais, uma seria vendas, VE, a outra poderia ser, sei lá, veículos, que eu ia chamar de VL, né, então, você vai escolher aí, o ele de acordo com a sua necessidade, mas a dica final aqui é, quando você coloca o nome ali, das colunas, das tabelas, é importante também aqui no seu código, você identificar, qual que é a tabela, que cada uma dessas colunas, colunas pertence, isso, na verdade, independe se você usa o alias ou não, se você não estivesse usando o alias, seria importante você fazer, essa identificação, por quê? porque pode ser que algumas colunas, de diferentes tabelas, tenham o mesmo nome, por exemplo, eu tenho uma coluna chamada nome produto, e uma outra chamada nome, que no caso, quer dizer o nome cliente, mas e se, em cada uma dessas tabelas, eu tivesse que o nome do produto, a coluna nome do produto, é só nome, e a coluna nome do cliente, é só nome, né, se eu tivesse isso aqui, por exemplo, nome, nome, esse nome aqui é de qual tabela, esse nome aqui é de qual tabela, então, dado que isso pode acontecer, não aconteceu aqui, mas dado que isso pode acontecer, é importante que você especifique, qual que é o nome de cada coluna, qual que é a tabela, que cada coluna pertence, então, no caso aqui, data da venda, essa coluna, ela pertence à coluna vendas, então, eu colocaria dessa forma aqui, vendas, ponto, data venda, aqui também, vendas, ponto, quantidade vendida, aqui, produtos, ponto, nome produto, mas, como eu estou usando o alias, eu posso vir aqui, e colocar, por exemplo, ver, data venda, ver, quantidade vendida, p, nome do produto, e repara que quando eu escrevo p, ponto, ele me mostra, o nome das colunas, que ele consegue identificar, daquela tabela, que ele entende, que se chama p, que se chama produto, né, marca produto, p, ponto, nome, da coluna c, da tabela c de clientes, e-mail, coluna c, e agora, se eu tivesse, por exemplo, duas colunas, chamadas nome, ele vai saber, que aqui no caso, é nome da tabela produtos, e aqui é nome da tabela cliente, tá, então dica final aí, é uma outra coisa, que você pode, ver em códigos, né, você vai ver assim, v ponto, o nome da coluna, p ponto, nome da coluna, e aí ficar estranho, né, isso te confundir, então essa é uma, última, boa prática aí, de você ter, mas em resumo, boas práticas, para você não esquecer, que vão facilitar muito a sua vida, primeiro, especificar claramente, as colunas, que você precisar visualizar, você não vai precisar, visualizar todas as colunas, então não selecione todas elas, selecione apenas, aquelas que fazem mais sentido, então, especificar claramente, as colunas, que você precisa, você não vai precisar, de todas, então selecione apenas, aquelas que fazem sentido, no caso aqui, para mim, seriam essas seis colunas, seguida boa prática, mantenha a organização, a sequência das colunas, que é o que? Primeiro, seleciona tudo, que for referente, a coluna de vendas, depois tudo, que for referente, a tabela, tabela de vendas, depois tudo referente, a tabela produtos, depois tudo referente, a tabela clientes, ah, e se eu quisesse, uma outra coluna, lá da tabela de clientes, por exemplo, eu quero além do nome, e do e-mail, eu quero, o estado civil, vou chegar aqui, então vou colocar, c.estado civil, ah, mas e se agora, eu quiser, a coluna, lá da tabela de vendas, chamada, receita venda, ah, vou colocar aqui no final, v.receita venda, não, não faz isso, vai funcionar, mas você vai começar, a misturar as coisas, então, quero ver, receita venda, então vou chegar aqui, logo depois dessa última coluna, e assim, v.receita venda, vírgula, então, ó, segunda dica, mantenha a organização, na sequência das colunas, utilize areas no nome das tabelas, para simplificar, que foi isso aqui que a gente fez, botar o nomezinho, faça identação no seu código, então deixe ele bonitinho assim, né, com a identação, e tudo mais, faça a identação, e por fim, use comentários para explicar joins complexos, tá, sempre faça isso daí, para você não ter, nenhum tipo de problema, tá, porque se você, enfim, se você, futuramente, precisar compartilhar esse código com outras pessoas, depois vai ficar ali, mais complicado, para você, conseguir, deixar essas pessoas entenderem, e tudo mais, beleza, então é isso, espero que tenha ficado claro, se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o like, não esquece de se inscrever no canal, e ativar o sino de notificação, para sempre ser avisado, e lembrado, de todo o conteúdo que sai, toda semana por aqui, então é isso, ótimos estudos, a gente se vê, na próxima aula. e aí, E aí